Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso em lidar O meu amor O meu coração Pensa que não vai ser possível De lhe encontrar Pensa que não vai ser possível De lhe amar Pensa que não vai ser possível De conquistá-la Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu tenho Toda vez que eu penso 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 Eu amo você, menina Eu amo você, juro Eu amo você, menina Eu amo você Eu juro que amo Eu te amo, baby, eu te amo A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do ar Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra, sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam a mim Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Tão perto das lendas Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além E as coisas que você me diz Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi o maior dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez E esqueci De tentar te esquecer Resolvi te querer Por quê? Decidi Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi Você foi o melhor dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Bem perto de mim Outra vez Já virei calçada Mal tratada E na virada Quase nada Me restou A curtição Já rodei o mundo Quase imundo No entanto No segundo Este livro Veio à mão Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já pedi Ajuda Já dormi Na rua Mas lendo A atingir O senso Mas lendo A atingir O novo senso A imunização Racional Já virei calçada Já virei calçada Mal tratada E na virada Quase nada Me restou Me restou A curtição Já rodei o mundo Quase imundo No entanto Num segundo Este livro Veio à mão Já senti Já senti Saudade Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Na rua Já pedi Ajuda Mas lendo A atingir O bom senso Mas lendo A atingir O bom senso A imunização Racional Lembro O que ela disse Meio triste Uma vez A vida não é só Sair Por aí Afora O prazer real Não vem só Em caça Tudo que naturalmente Um dia Flora Só a lua Poderá lhe dizer O quanto eu gosto De você Só a lua Poderá lhe dizer O quanto eu gosto De você Por mais que eu tente Não consigo Não consigo entender A vida é muito curta Não há tempo A perder Eu vendo Minha alma Por seu Beijo Permito confundir Ansiedade Com desejo Só a lua Só a lua Poderá lhe dizer O quanto eu gosto De você Só a lua Poderá lhe dizer O quanto eu gosto De você Só a lua Poderá lhe dizer O quanto eu gosto De você Só a lua Poderá lhe dizer O quanto eu gosto De você Só a lua Poderá lhe dizer Pede a ela Pra ligar Pra mim Diz a ela Que apesar de tudo Eu não lutei Um milhão De vezes Eu liguei E ela manda responder Que não está Diz a ela Que me viu chorar Você pode usar Você pode usar O argumento Que quiser Você pode usar Tenta tudo Aquilo Que puder Pede a ela Pra voltar Pra voltar Pra mim Diz que eu Agora ando Solitário Sem amor Que você Só procurou Por ela Porque viu A minha dor Diz a ela Que eu estou Sozinho E vou Sofrer Meu orgulho Já se acabou Minha vida Se modificou Não dá Pra segurar Pede a ela Pra ligar Pra mim A saudade Tá batendo Tá ruim Pede a ela Pra ligar Pra mim Já não posso mais Viver assim Diz a ela Que me viu chorar Você pode usar O argumento O que quiser Tenta tudo Aquilo Que puder Pede a ela Pra voltar Pra mim Diz que eu Agora ando Solitário Sem amor Que você Só procurou Por ela Porque viu A minha dor Diz a ela Que eu estou Sozinho E vou Sofrer Meu orgulho Se acabou Minha vida Se modificou Não dá Não dá Pra segurar Pede a ela Pra ligar Pra ligar Pra ligar A saudade Tá batendo Tá ruim Pede a ela Pra ligar A saudade Tá batendo Tá ruim Pede a ela Pede a ela Pra ligar Pra mim A saudade A saudade Tá batendo Tá A saudade Pede a ela Pede a ela Pede a ela Pra mim Que zit A jovem De a ela Pede 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 a ela A saudade Pede a ela A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando Estando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 Eu sei Eu sei Estou ficando 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 Sem razão, sem razão, sem querer